Hã? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá ver com vocês, vai lá ver com vocês Vai lá, vai lá, vai lá Segura, 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 segura Segura lá fora, segura lá fora Espera no bater, escolta lá fora, não merece Vai lá, vai, vai Vai lá, vai Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os cachorros estão latendo aqui. Segura. Tchau, tchau. 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 Pasou aqui, ele passou aqui. Pulou pra cá. Direita, direita. As telhas estão todas quebradas. Manda aí pro outro lado. Tá aqui. Tchau. 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 Ele saiu torando aqui por cima, achei que está tudo quebrado Negativo, só acho que ele está quebrado O Mojo já está lá, o Mojo já fez aqui comigo Está aqui em cima da casa ali Está no primeiro andar, o Capão passou Está em cima Zé, está em cima da casa do primeiro andar, ele está em cima da casa Ele vai estar nas telhas Ele vai estar nas telhas Ele vai estar lá embaixo, olha lá Ele vai estar abaindo Ele vai estar lá nos ruas Aqui está o Valdea Aqui está o VL Deixa ela aqui Vou dar uma volta Vou cometer a mão de trigo 931, por favor Ok, tem a situação controlada aqui O elemento não tem lá, percebe? Lava na mão, que seria a perpetuação É isso aí, hein? É isso aí Esse bode está aqui mais não Está não Não tem mais que ele salmizear aqui não Ele está de bermuda e de ouro de calça, certeza? Bermuda Bermuda, certeza, né? Agora é, dá a volta aí E 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 aí